E atenção galera, Babota Produções, vida porró, apresenta o rei Reginaldo Rossi Ei, vem cá que eu quero te mostrar Ei Campina Grande, o meu lugar O povo daqui gosta de cantar, tem religião, gosta de rezar Cristianismo e candomblé, muita cachaça e muita mulher E dizem, dizem que as mulheres de Campina Grande São as mais gostosas E as mais bonitas do Brasil Aí eu acreditei Mas também disseram que os homens de Campina Grande Têm o maior tesão do mundo Aí eu não acreditei Ei, vem cá que eu quero te mostrar Ei, minha cidade, meu lugar Mais agudo Ei, o povo tem um coração Agudo pra mim E tem muito calor, muita emoção Ei, esse vinte é em canto civil É, pedacinho do Brasil É, paraíso tropical E tem um acervo cultural Oi, a guitarra tá muito agudo, hein Oi, a guitarra tá muito agudo, hein Ui, J.C.D.S. J.C.D.S. Me foi pra Itamaracá Dançando com as marias Trocando o pé pela mão Trocando as noites por dia Sem droga, sem confusão Somente com alegria Ai, 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 ai Mais forte Ai, ai, ai Bora Baila Baila Dança como uma cigana Baila Como uma linda mulher Baila 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 Dança como uma cigana Baila Baila Como uma linda mulher Baila Querida Querida Já quebra tudo Cintura muito marcada Bumbum Enfeite Enfinado Enfeite Itamaracá Baila É um paraíso tropical Que tem, tem um acervo cultural Deixar de barra comigo, sei que você gosta só de mês Deixar de barra comigo, sei que você gosta só de mês Ih, não adianta sair, curtir por aí Entrou na minha, não consegue mais sair Não adianta dizer que você não me quer, que não dá pra Barra, barra Barra, me dou, barra Deixar de barra comigo, sei que você gosta só de mês Que papelão, onda por fora Batota toda não te deu bola Sou bom e a turma toda me namora Nem vem de espelho, a vida é cega E nesse embalo ninguém me pega Tô esperando a decisão, sim ou não Não adianta sair, curtir por aí Entrou na minha, não consegue mais sair Não adianta dizer que você não me quer, que não dá pra Deixa de barra comigo, sei que você gosta só de mês Ah, barra, 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 barra Deixa de barra comigo, sei que você gosta só de mês Deixa de barra comigo, que você gosta só de mês Deixa de barra comigo, sei que você gosta só de mês Eu comecei cantando no tempo da jovem guarda E agora vamos relembrar a jovem guarda Vê quem lembra E agora vamos relembrar a jovem guarda Nesse corpo meigo e tão pequeno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito, cadê o pandeiro? E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Olha, amor, meu bem, mafã Acudo pelo conflito Esse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, mas retoram No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mora, amor, meu bem, mafã Mora, amor, meu bem, mafã Mora, amor, meu bem, mafã A Jovem Guarda O movimento mais bonito do Brasil A música que eu vou cantar agora Vocês vão morrer Sabe quem gravou antes de mim? O Fábio Júnior Aí chegou um cara desfeitado comigo Disse, Rossi O Fábio Júnior canta melhor do que você Aí as mulheres se reuniram Sabe o que elas disseram? Em compensação, você é muito mais bonito do que ele Vamos nós, todo mundo Esqueça, ele não te ama J.C.D.S. J.C.D.S. Esqueça, ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Me ajuda Te dar amor Te dar amor Sem fim Bebê, não pensa Em querer-te Te faz sofrer E até chorar Não chore mais Vem pra mim Não sofra, não pense Não chore mais Meu bem Vocês cantam e eu ouço Me esqueça Pra fora E eu posso te dar Eu posso te dar Sem fim Belinda, pensa Velha, pensa Em querer-te Te faz sofrer E até chorar Não chore mais Vem pra mim Não sofra, não pense Não chore mais Meu bem Música Ele não pensa em querer te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem JCDs, JCDs Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem JCDs, JCDs Eu conheci um cara Numa festa da pesada lá no canecão Ele afrontava tanto rolo, tanta confusão Ele me aproximei E ouvi esse refrão E ele dizia Doidão, tô doidão Diz que tô doidão Tô doidão, doidão, doidão E tô doidão Porque roubaram a minha mina dentro do salão Quando eu era garoto Quando eu era garoto Eu já cantava Tô doidão, tô doidão, tô doidão Quando eu era garoto Eu já dizia Roubaram a minha mina No salão Eu era menino E já falava, tô doidão E já falava, mina Em 96 O maior sucesso do Brasil Falava, mina E falava, tô doidão E sabe por quê? Porque segundo Gugu Liberato O maior ídolo dos mamonias assassinas Era Reginaldo Rossi Em 71 Eu escrevi Tô doidão, tô doidão, tô doidão Em 71 Eu escrevi Roubaram a minha mina No salão Em 96 O Dinho escreveu Mina Teus caberam agora J.C.D.S. J.C.D.S. E a Brasília amarela Cade e portas abertas Pra gente te amar Pela José Santos Pois você me avisou Te deixou legal Eu me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho Música Isso é meu chuchuzinho Odessa Nós temos funcí Fazendo Vidão Caso Só vamos, ela não quer usar o que é de ai, ai, ai Eu sei o que faço com essa mulher, vou partilhar Mas ela é linda, muito mais mulher linda Everybody musical Você me deixa doida Oh, yeah Oh, yeah Parabá, parabá Você me parada, comprei o revoque, o arco, a boruda, ela tá nessa Você me parada, eu sei o que faço com essa mulher Ela é mulher, eu vou ficar Pois ela é linda, muito mais que delícia Very, very musical Você me deixa doida Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Garçom No chão Todas as coisas de criança, eu também já fiz Mais agudo pra mim, que eu tô rouco Muito trabalho, eu tô rouco Mas estou feliz demais Quem já foi corno, levante a mão Eu vou dizer pra vocês, eu vou cantar o garçom E vou mais uma vez explicar Por que que eu escrevi a letra do garçom Porque os homens todos são os cabras safados Os homens vivem chifrando as pobrezinhas das mulheres E as mulheres perdoando, perdoando e perdoando As mulheres perdoam Mas homem, homem quando leva um chifre Já quer matar Quer bater na mulherzinha Não pode, eu era um cabra safado Eu sou casado com a mulher mais bonita do Brasil A mais gostosa do Brasil Sabe de onde ela é? De Campina Grande Tinha que ser Eu vou mostrar pra vocês como é a minha mulher A altura da minha mulher 1 metro e 92 A cintura da minha mulher tem 18 A bunda 197 E peito 184 Aí um dia, eu chifrava a coitada Chifrava a coitada Outro dia eu cheguei lá em casa Sabe quem tava dormindo lá? O Ronaldinho Aí eu peguei um bar em Campina Grande Entrei no bar em Campina Grande Comecei a escrever Comecei a chorar Comecei a beber O garçom olhou pra mim e disse Rossi, o que é que você tá fazendo aí? O que é que você faz aí? Eu disse, eu tô escrevendo uma música Ele olhou a música Como chama? Eu disse, chama garçom Por que você tá triste? Eu disse, eu tô triste porque eu acho Que sou um corno apaixonado Sabe, ele falou pra mim? Rossi, não fica triste não Porque você não é o único corno de Campina Grande Garçom Garçom Aqui nessa mesa Todo mundo, hein? Você já cansou de estudar Centenas de casos de amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu canso é mais um É banal Mas prestem atenção, por favor Vai no cara agora! E pra matar a tristeza Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sonho Me deite no chão Garçom Eu sei Eu sei Eu tô enchendo o saco Mas todo o bebom Fica chato Valente E tem toda a razão Garçom Mas eu Eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Eu lhe peço Atenção O cor é a voz Sabe E mandou uma carta Pra me avisar Espera aí Espera aí Espera Vocês sabem Que ela fugiu com o outro Que ela Casou com o outro E no dia do casamento Mandou uma carta Pra me avisar Isso vocês sabem Mas vocês sabem O que é que a carta dizia? A carta dizia assim Pra mim Lá vai ele Com a cabeça E vem daí Filha da puta E pra matar a tristeza Quero tomar toda Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão E pra matar a tristeza Sua mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono JCDS Se for mulher Que levou um chifre Pode tomar uma cachaça E deitar no chão E dormir Mas se for homem Não Se for homem Tem que tomar uma cachaça E ir na casa da mulherzinha E dizer Querida Volta que eu te amo Porque homem Nasceu Pra puxar o saco da mulher Homem nasceu Cadê a mulherada Pra mim Homem Que é homem Adoro Homem tem que dar Pra mulher Casa Comida Carro conversível Apartamento Na beira mar Homem tem que trabalhar Ainda mais Dá pra mulherzinha 20 mil reais Por semana Só pra ela comprar Batonzinho Brinquinho Sutiãzinho Calcinha de babadinho Agora se os homens Que estão aqui Nunca quiserem Levar um chifre Jamais Chifrem essas mulheres Maravilhosas Porque elas são lindas Gostosas Macias Fieis Puras E virgens Deitado No chão Toda vez que seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo Tá comentando Seu carnais aumentando Moça linda Por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas vou sair Água Dizem que seu coração Boa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Canta comigo Pelo amor de Deus Dizem que seu coração Coração Boa mais que avião E dizem que o seu amor Só tem gosto de fel E vai trair o marido Em plena lua de mel J.C.D.S. J.C.D.S. Dizem que seu namorado sai Voa mais que avião Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Em plena lua de mel Dizem que seu coração Coração Boa mais que avião E dizem que o seu amor Só tem gosto de fel E vai trair o marido Em plena lua de mel E vai trair o marido Em plena lua de mel E vai trair o marido Em plena lua de mel Que gosta de macumba aí Essa música do novo CD Que já vendeu mais de 300 mil discos Eu vi chover Eu vi chover Eu vi rolandear Mas mesmo assim O céu estava azul Samborepeba A folha de jurema Oxóssi reina De norte a sul Eu vi chover Eu vi rolandear Mas mesmo assim O céu estava azul Samborepeba A folha de jurema Oxóssi reina De norte a sul Sou brasileira Faceira Místice e mulata Não tenho ouro Nem prata Ou samba Que sangra Meu coração Tua menina de cor Pedaço de bom carinho Entrei no teu passo Maleta Não sou como a tal Conceição Chega de tanto exaltar Essa tal de saudade Meu caboclo moreno Mulato amuleto Do nosso Brasil Olha meu preto bonito Te quero Prometo Que gosto Pra sempre Do Ao primeiro Apito Do ano Dois mil Olha meu preto bonito Me ajuda agora Me ajuda agora Eu vi chover Eu vi rolandear Eu vi rolandear Eu vi rolandear Eu vi rolandear Sou brasileira Assim o céu estava No fim Eu vi rolandear 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 Sou brasileira Faceira Mística e mulata Não tenho ouro Nem prata Ou samba Que sangra Do meu coração Tua menina de cor Pedaço de bom carinho Entrei no teu passo Maleta Chega de tanto exaltar essa tal de saudade Meu caboclo moreno, mulato, amuleto do nosso Brasil Olha meu preto bonito que quero Preto que gosto pra sempre do samba Ao primeiro apito do ano 2000 Olha meu preto bonito que quero Preto que gosto pra sempre do samba Canção ao primeiro apito do ano Última vez Eu vi chover Deixa eu ver o povo Mas mesmo assim Samboretela Oxá se reina de norte a sul 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 J.C.D.S. J.C.D.S. Música nova Oi Tirevi 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 Tirebih 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 T Paraibana, eu te vou, Leobene Paraibana, cheia de calor Paraibana, minha amiga Paraibana, meu amor Tanto tempo que eu não sinto nada A minha vida era tristeza e dor Minha vida ficou tão bonita No momento que ela chegou Agora! Agora! Oi! 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 Tiri-tiri-tiri-tiri-bamba JCDs Olha a moça de Campina Olha como baila Olha como é linda Requebrá-la Não consigo mais dormir Fico só pensando em ti Mira lá e tá na caminada Mira lá e tá na... Deixa eu ver Oi, Tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-bamba Oi, Tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-bamba Oi, Tiri-tiri-tiri-tiri-bamba Cadê os machos de Campina Grande? Aplauda essas mulheres maravilhosas Os cabra machos Homem que gosta de mulher vai adorar Todo mundo dançando Todo mundo batendo palco Oi, Tiri-tiri-tiri-bamba E a grande tato E a grande tato Agora vamos só olhar As meninas dançando A dança-cigarra Arriba Esse passo é breve Um grande canto, um abraço E esse, acompanhando o requebrado delas O homem que não gostar de ver a mulher dançando sensual É porque ele não gosta muito de mulher É porque ele prefere o negão do geraçamba Porque homem que gosta de mulher não resiste Essa é do disco novo Olha a moça de Campina Olha como baila Olha como é linda a ré quebrada Não consigo mais dormir Fico só pensando em ti Mira lá, Itana, caminada Mira lá, Itana Última vez Oi, chiribir 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 Eu gosto daquela música que toca dentro de mim Não me importa quem canta Veja se alguém não gosta dessa música Sentimental eu sou Todo mundo gosta Olha outra música que se eu vou Quando o Roberto Carlos vai fazer show Que eu vou no show Se o Roberto não cantar um brega que eu adoro Eu saio do show triste Mimeno Olha que brega maravilhoso Porque me arrasto a teus pés Porque me dou tanto assim Agora eu tive sorte de escrever Alguns bregas maravilhosos O brega que eu vou cantar agora É porque eu descobri Que todo mês a minha mulher pega um cheque meu E divide sabe com quem? Com aquele Ralph da novela Aí sabe o que eu escrevi? Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me abraçou O corpo ofereceu Pediu e suplicou Me perguntou por quê Mas eu não respondi E pra não te ofender Disse adeus Me saí Saí da tua vida Eu só representava um cheque No final do mês Você não respeitava o homem Que te amou demais Abusou de mim Me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a tua vez Eu acho que vai ser melhor Pra todos bem Saí da tua vida Saí da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a tua vez Eu acho que vai ser melhor Pra todos três Tem esses bregas Assim mais rasgados E tem uns bregas Mais românticos O que eu vou cantar agora É terrível Ai, amor Você diz isso Com jeitinho Ai, amor Esse suspiro Vem de dentro De você Ai, amor É tão gostoso Ver teu corpo Estremecer Ai, amor Quando eu te aperto Em meus braços Ai, amor E quando eu sinto De eu morro De eu morro maço De eu morro maço Que eu não vivo sem você Que eu não vivo sem você Só você me satisfaz E eu morreria nos teus braços Feliz Feliz ouvindo esses teus Ai Um, dois, três Um, dois, três Agora o brega O brega do povo Amor brasileiro Tudo bem Beijo Vaca Irene Raquel Aninha E Virgirine Essa música É daquele corno Que vai procurar Mulher E não encontra Chega no bar Ela já saiu com o outro Mas sabe por quê? Porque se os homens Tratarem as mulheres Com muito carinho Se os homens Derem as mulheres Muito amor Muito respeito Muito carícia Ai os homens Nunca vão levar um chifre Mas se os homens Tratarem mal as mulheres Vai chegar no bar E sabe o que vai fazer? Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Tanto que vai chegar E eu aqui na incerteza E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Saio meu amor Se ouviu o povo Deixa eu ver Eu hoje quebro JCDs JCDs Se meu amor chegar Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Vou ler somente essa Vou ler somente essa O pessoal da Do Nardi Não Da Do Nastur Companhia E portaria A luz A letra muito pequena Atrapalha muito Lá maior JCDs 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 Hey gal Não faz assim HQ Bola Hey gal Não faz assim Não faz assim Onde procurar Canta comigo agora Em gal Não faz assim Corre dentro a mim Não fale mais Nem me deixar Pois a minha vida Torre dentro a mim Tcharalalá 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 Itamaracá é uma ilha encantada O lugar mais bonito que eu vi Itamaracá é um reino encantado E todos são reis por aqui Via de sonho, de luz e de cor Pedra que canta o amor Essa areia tão branca Teu céu e o teu mar Paraíso reclamará Nunca, nunca fiquei nervoso no show E hoje eu tô emocionado Segura pedrera Tchau, tchau Tchau, tchau